Os profissionais de saúde do programa Mais Médicos, que já estão atuando no interior e nas periferias das grandes cidades, fizeram no primeiro mês de trabalho 320 mil consultas. Já foram atendidas em todo o país 3 milhões e 600 mil pessoas, como os moradores de Samambaia, no Distrito Federal. Com a chegada de dois profissionais do programa Mais Médicos, este posto de saúde de Samambaia, a 37 quilômetros de Brasília, dobrou a capacidade de atendimento. Eu acho bom porque a sociedade precisa de mais médicos, né? A rede pública está um pouco defasada. A expectativa é que mais dois médicos cheguem em breve, o que vai ser o suficiente para cobrir 100% da região. Quem garante é o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, que visitou o posto. Esses dois médicos virão agora no final de outubro, também como ação do programa Mais Médicos, ou seja, pela primeira vez, toda a região do Samambaia terá 100% da cobertura de atenção básica por conta do programa Mais Médicos. Nós hoje estamos, é a cidade, o Distrito Federal, que está mais próxima de cobrir totalmente a estratégia de saúde da família. A população está gostando muito desse novo programa, dessa implementação e essa incrementação do programa, e nós estamos realmente conseguindo dar assistência como nós há muito tempo estávamos pensando. Atualmente, são mais de mil médicos atuando pelo programa Mais Médicos. Eles trabalham em centros de saúde do interior do país e também nas periferias das grandes cidades. Nós temos mais 2.200 médicos que estão em avaliação nesse momento. No final de outubro, começam a atuar nos municípios. Como agora o registro será feito pelo Ministério da Saúde, nós vamos garantir que ao final da avaliação, quem passou na avaliação, recebe o registro e comece a atuar já nas populações que mais precisam. Obrigado. Obrigado.